Beleza galera, Queda Livre, a Carla Malucona vem com a família despencar aos 4km de altura, na Queda Livre. Eu sou nisto, conheço o clube aqui na Queda Livre, vamos lá procurar a Carla? Dange em francês, boa sorte. Esse é o ajuste, coloca e veja. Veja, como é que vai ver? Está de olho fechado. Vai. Não, não, sério? Sério. R hora de virgo. Serbegança está Great. Escolar Maluconiu. É muito bom aqui. Segunda, vou... Tchau! Tchau! Isso é bom demais! Fantástico! Meu Deus do céu! É demais! Bora lá de novo! Carla! Terra! Terra! Parabéns! Bem-vindo, Carla! Bem-vindo a Queda Livre! Despergou a 4 metros de altura! Mandou legal! E volte sempre! Tchau! Tchau! Tchau!